Muito bem pessoal, afrouxei os 4 parafusos que seguram o tail boom no frame do helicóptero. Após afrouxar é só empurrar para dentro a cauda. Aqui na correia, a correia vai ficar frouxa e aí a gente vai tirar o tail boom. Vou empurrar a cauda para frente, a cauda entrou, a correia está bem frouxa, tirei a correia, puxei a cauda, a cauda saiu. Então não tem mistério, soltar os 4 parafusos, empurrar para dentro, vai folgar a correia aqui, tirou ela da engrenagem aqui, puxou, saiu a cauda. Agora a gente vai para a próxima etapa. Vamos lá. Vamos lá.